Fala galera, beleza? Tamo ai pra gravar mais um vídeo Vamos lá Ver se ganhemos divulga pra todo mundo do canal Se siga no Instagram Vamos ver se ganhemos essa partida Vamos ver se ganhemos Tem que ganhar Mano, como é que é esse chute? Opa Vem, como é que é esse chute? Vem Você tá maluco mano Você tá maluco mano Opa 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 Cadê o brinco? Ah, falta o caramba, velho Vem no X1, vem Nossa, não deu pra dar a lambreta Ai, de novo Quase, mano Que golaço Nossa, não é Da onde que esse golaço desolou Desolou não Desolou lá pro lado Tudo bom? Que go-la-xô. What the hell? Goando. Tá louco. E acaba o primeiro tempo. Abre pra mim. Vou lá ver se ganhamos. Não, não foi claro. Não, não foi claro. Aham, se perdeu. Ai, perdeu uma bola. Quase ganhou. Quase, 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 quase. Que amarelo que é? Que amarelo que é? E agora eu não vou passar. Eu não vou passar. Eu vou passar. Oof. Eu vou passar. Eu vou passar. Que lixo, ainda vem que lixo Tô gravando 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 lixo Nossa Não, 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 não Vai, lata Olha, agora eu não vou passar bola pra... Droga, também não vou Não. Não. Nossa, galera. Eu fui ali, olha um carrinho no cara. Carrinho aqui tá louco pra atropelar. Tchau, zoom. Papai, nós vamos brincar lá pra tá esse jogo. Zoom. Boa. Lá em cima. Vai. Feito. Nossa, qual... Ai, impedido. Ai, 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 ai. Tava impedido. Vamos empatar, não podemos tomar um gol aí. Vamos. É nem parte de ser curtida. Vai, deixa eu fazer, 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 deixa eu fazer. Então, galera, esse foi o vídeo. Falou, até o próximo vídeo e tchau.